Vamos falar de um problema que é de longa data por aqui, e eu não tenho medo de dizer pra você que é a irresponsabilidade de gente que não tá nem aí com a cidade. Os caras vão lá, fazem essa gambiarra de fio solto, o cara vem e instala a internet, aí outro cara vem e instala o telefone e o cabo que ficou pra trás, os caras largam por lá. Eles não puxam e retiram esses fios e jogam fora, ou vão pra reciclagem, enfim. Os fios que ficam soltos, ficam barrigados, eles são risco muito grande pra quem tá de bicicleta, pra quem tá de moto. Teve mais um acidente causado por fio solto em Londrina. O motociclista foi pro chão, depois de enroscar o pescoço, rapaz, olha só que risco. Foi na Zona Leste ontem à noite e a nossa equipe acompanhou, enche a tela. Um acidente que poderia ter se tornado fatal na Zona Leste de Londrina. Roberto Carlos da Silva, de 49 anos, estava voltando do trabalho, de moto, quando foi surpreendido por um fio telefônico solto. O cabo ficou enrolado em seu pescoço. Por sorte, a vítima estava devagar e apenas caiu no chão. É um perigo, né? Inclusive o pessoal aqui do PSTC tá sempre passando aí, a gente tem criança também. Assim, eu nunca vi dando problema com pedestre, mas é mais com os fios da rua mesmo, com carro, com moto. Este não é o primeiro caso de acidente com fios na região. Por terem sido instalados em uma altura baixa, os caminhões e ônibus que acabam passando na rua arrebentam eles e até derrubam os postes, causando danos nas casas dos moradores. Dia 1º de maio, um caminhão cider passou aqui e os fios da internet já estavam baixos. O caminhão passou e o fio derrubou o meu poste aqui. Caiu, caiu o fio em cima do carro, prejudicou o poste aqui do seu Zé, aquele poste ali da rua também. Ficamos sem energia cinco dias e já de quando eu tô aqui é a segunda vez que acontece. Para tentar e colocar um fim nessas ocorrências, a população do Pequena Londres sugere algumas medidas. Eles deveriam ter colocado mais pra cima, porque aqui não passa só carro e moto, né? Passa caminhão, tem o caminhão do lixo, tem o ônibus que passa aqui, tem o ônibus aqui do pessoal do PSTC que vem também. Então eles têm que colocar o fio mais alto. Sabe qual que é o problema? Ninguém acha o dono. Porque é um fio preto. Você não tá escrito lá, empresa X e empresa Y. É diferente se fosse um fio de energia. Caiu no chão, tá saindo faísca, a Coppel prontamente vai pro local. A gente nunca teve registro, pelo menos recente, de acidentes com fios de energia que foram pro chão. Porque a Coppel prontamente vai resolver isso. Agora nos fios de internet, de telefonia, fica sem dono. Teve um projeto aprovado na Câmara que deu um prazo de seis meses pra que as empresas se regularizassem. Quem é que tá fiscalizando isso? Daqui a pouco a gente vai conversar com o gerente da Coppel. O gerente de estruturas, que ele vai falar sobre a responsabilidade disso. Afinal de contas, os postes são da Coppel. Eles são alugados pra essas empresas. E ele vai explicar o que pode ser feito. Porque é acidente em cima de acidente. No meio 38, lembra que nós mostramos bem no comecinho do IBGE? O fio solto que acabou acertando o pescoço de um motociclista na Zona Leste. No Nova Londrina ontem à noite, ele acabou caindo, machucou a mão, machucou o pé. Existem vários fios espalhados pela cidade. As empresas, especialmente de telefonia e de internet, vão lá, fazem um serviço e deixam esses cabos pra trás. E eu prometi pra você que ia conversar com a Coppel. O gerente da Coppel, o gerente de estruturas, o Alfredo Bottini, vai conversar com a gente ao vivo pra explicar. Como é que fica a fiscalização? Já que os postes são da Coppel. Os postes são da Coppel. E eles precisam dar uma autorização pra que essas empresas utilizem esses postes. Alfredo, como é que vocês fazem o gerenciamento disso? Pra que as empresas usem os postes que são da Coppel e não atrapalhem o ir e vir na cidade, como hoje, infelizmente, tá acontecendo. Boa tarde. Olá, boa tarde, Gustavo. Gustavo, o problema desses emaranhados de fios que nós vemos pelas cidades, fios pendurados e fios caídos, como você bem disse, eles não dizem respeito à fiação elétrica da Coppel, que a nossa rede é bem organizada e regulada. Eles dizem respeito, sim, às empresas de telefonia e provedores de internet que foram instalados, portanto, para essas empresas de telecom. E, nesse caso, a responsabilidade pela organização e alinhamento desses fios, assim como a retirada de fios excedentes e inutilizados, que a gente vê muito, espalhados em todas as cidades, não é da Coppel e sim das empresas de telefonia. E o principal problema que a gente tem constatado em nossas fiscalizações, que esses fios e cabos que ficam pendurados nos postos, eles são de clientes que trocam de uma operadora para outra e o fio antigo não é retirado pela operadora e é acrescido o outro, pela nova operadora. Isso faz com que os postos fiquem cheios de fios desligados. Então, se um desses fios que estão desligados cair, não vai ninguém reclamar, porque não ficou ninguém sem o serviço de telecom, sem o seu serviço de internet ou telefonia. E, com o tempo, isso pode trazer perigos para a população. Com a ação do tempo, esse fio pode romper, ou, às vezes, até mesmo com o impacto de algum caminhão, esses fios se desprendem e ficam pendurados nas calçadas e nas vias das cidades, que pode, como nesse caso, ocasionar alguns acidentes. Alfredo, esse é um problema regional aqui de Londrina? É um problema Paraná ou é um problema Brasil? Isso acontece em todos os lugares? Esse é um problema no Brasil todo, em todas as cidades, desde as cidades grandes, como nas pequenas. E a Coppel tem ciência do que vem ocorrendo em diversas cidades, no nosso caso, aqui na nossa área de concessão, no Paraná, referente ao mau uso desses postos. E o que nós temos feito com relação a isso? Então, a gente tem trabalhado numa solução em conjunto com as empresas de telecomunicações e em parceria já com várias prefeituras. Então, a gente está atuando muito fortemente na fiscalização, notificação e aplicação de muro. A nossa dificuldade é que também existem alguns provedores de internet clandestinos, ou seja, que a gente nem sabe que eles existem, eles ocupam os nossos postos, lançam os seus cabos sem autorização da Coppel, sem seguir as normas técnicas de segurança e acaba com essa ocupação desordenada. E existe algumas vezes também, Gustavo, de provedores de internet que não são clandestinos, mas eles não identificam esses fios, né? Se você já reparou, tem que ter uma plaquetinha lá que identifica qual que é a operadora que está ocupando aquele espaço. Nesses casos, a gente não sabe nem qual empresa cobrar para que seja feita a retirada. Então, o que a gente tem feito já em diversos municípios, já no Paraná, é uma remoção conjunta de fios e nativos, ou seja, independente se eu não sei de qual operadora que é, então, a gente tem feito em parceria com as prefeituras municipais, que tem sido o grande parceiro da Coppel junto nessa fiscalização, a gente define uma rua ou uma área, uma via da cidade que vai receber a remoção conjunta, a gente trabalha em conjunto com todas as operadoras, então, independente de quem é aquele cabo lá, se é da operadora A ou da operadora B, em conjunto com a Coppel, a gente faz essa retirada em conjunto, para tentar a médio e longo prazo, a gente ir resolvendo esse problema, que é assim, o nosso levantamento, a gente percebe já que 35% dos postes que nós temos espalhados na nossa área de concessão, onde existe algum problema de ocupação, ou seja, às vezes nem é caso crítico, mas é da bagunça na fiação. Alfredo, só para poder fechar contigo, as pessoas que, de repente, têm na frente da casa, lá esses cabos caídos, é claro que eles não conduzem energia, mas a Coppel tem um pouco de preocupação com relação a isso, do cara, de repente, querer subir no poste, pegar uma escadinha e puxar esses fios, é perigoso, isso pode ocorrer algum tipo de acidente elétrico com essa pessoa? Sim, é perigoso e a gente não indica que isso seja feito, então, e sempre que a gente identifica algum caso crítico, Gustavo, eles são analisados individualmente e dependendo da gravidade, uma equipe de emergência da Coppel é deslocada até o local para proceder à regularização dos cabos. A gente salienta, assim, que a segurança é a nossa premissa, e quando a gente identifica uma situação de risco eminente, ainda que se trate de cabos de empresas de telecomunicações, a Coppel intervém independente de notificação prévia aos provedores de internet, ou seja, a gente identifica um risco eminente, a gente vai e retira essa fiação. Tá certo. Obrigado, Alfredo Bottini, gerente de estruturas da Coppel, que conversou com a gente. Uma boa tarde e obrigado pela entrevista, viu? Obrigado você, Gustavo. Obrigado. Legal. Acho que a recomendação é a seguinte. Se na frente da sua casa tem esse monte de fio, esse emaranhado de fio, os postes são da Coppel, como o Alfredo explicou para a gente. Se é uma situação crítica demais, eu, no seu lugar, registraria um protocolo na própria Coppel. Porque a Coppel vai acionar as empresas de telefonia e vai dar um prazo. Fala, ó, operadora XYZW, vocês têm tantos dias para retirar. Vão lá, abre o protocolo e cobra. Caso contrário, a própria Coppel está retirando, como ele explicou para a gente. Anote o telefone da Coppel, é o 0800-500-0116. 0800-500-0116. É o telefone da Coppel para que você possa ligar, registrar o protocolo, tem que encher de protocolo lá para que os caras possam resolver. E falta muita responsabilidade por parte das empresas de telefonia. Porque os caras vão instalando, o fio que é antigo fica por lá, a vida é semaranhado, que ninguém aguenta mais. 1.45, obrigado pela sua participação. Então, sim.